Olá meninos e meninas, vocês estão vendo aqui no chão um molde em cima de um tecido e vocês devem estar perguntando que negócio é esse quadrado, então eu vou estar fazendo hoje para vocês uma saia sem costura nenhuma, nas laterais e com bicos, ela vai ficar depois cortada nesse, com esse formato, ela vai ficar uma saia com bico. Como que vocês conseguem fazer isso? Vocês vão pegar a saia de vocês, a saia normal, a saia Godet e vão fazer, colocar ela em outro papel para vocês fazer o molde quadrado ou vocês vão fazerem direto, já igual eu ensinei em outro vídeo, com um quarto da cintura vocês fazem, cortam as tiras e depois abre e dá aquele formato Godet. Deixa eu mostrar para vocês de pertinho, eu tenho aqui o tecido dobrado, aqui eu tenho as duas orelas e o tecido está no sentido do comprimento, então o que eu fiz aqui para mim é ter esse quadrado, eu peguei a minha saia e refiz aquela linha descendo ela quadrada, daí eu vim aqui e o mesmo valor eu fiz nessa outra lateral aqui, para mim está fazendo essa saia no corte do tecido. Eu tenho duas maneiras, ou eu vou cortar dessa forma e vou marcar aqui, fazendo um risquinho de caneta lá em cima e outro aqui ou de lápis, aqui olha, eu já marquei para mim está colocando a minha carcelinha, porque vai ter que ter um zíper aqui, então eu vou ensinar a vocês como é que eu faço, essa é uma das formas, depois eu marco essa parte aqui e só vira o molde para mim está cortando o outro lado, que seria isso daqui, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu pôr minha câmera aqui, então no caso seria eu estar virando esse molde, vai sair um pouquinho da câmera, eu acho, mas é só vocês virarem ele dessa forma, deixa eu mostrar novamente, olha, então eu virei ele para lá, não interessa, não interessa o sentido que ele foi virado, porque ele não vai ter costura, e daí cortar lá, deixando todo esse comprimento aqui, olha, com essa dobra aqui no meio e a circunferência da cintura, ou eu posso estar fazendo diferente, eu posso pegar esse tecido e dobrar dessa forma, deixa eu tirar, eu posso estar dobrando dessa forma aqui também, olha, vindo por cima, olha, aí eu vou dobrar, só que daí eu tenho que dobrar o contrário, mas só estou mostrando para vocês, olha, dessa forma eu estou com ele dobrado quatro vezes, daí vocês vão colocar o molde com uma, dessa forma, olha, vai ficar com o tecido dobrado certinho, vocês vão colocarem dessa forma, só que como eu já risquei aqui, para mim está colocando a minha carcelinha, olha, deixa eu mostrar para vocês, eu tenho que pegar nesse risco, então eu vou pegar aqui e aqui e vou dobrar fazendo meio que um esquadro, deixa eu virar ele agora, deixa eu colocar para cá, gente, esse daqui é dois metros e meio de tecido, eu comprei para fazer um macacão, mas resolvi agora estar mostrando para vocês essa saia que ela é diferente, agora eu vou alinhar aqui, olha, deixar ela certinha para ela não entortar, vou puxar aqui as orelas juntinhas, mamãe já vai, meu amor, só um pouquinho, Ronei, ó, aqui eu tenho dobrado bem no meu risco, que é onde eu vou estar fazendo uma carcelinha para pôr o botão, aliás, o zíper, ela vai ter o cos e o zíper, daí eu vou colocar ela dessa forma, olha, mamãe já vai, ó, pera aí que a mamãe se perdeu aqui, né, não, pera aí, ai, Ronei, você foi chamar a mamãe agora? é isso aqui, ó, achei, ae, ae, gente, vocês veem como que é difícil? então não vai ter costura aqui e não vai ter costura aqui, ó, a minha cintura ficou lá naquele cantinho, olha, deixa eu mostrar, a minha cintura ficou ali onde está dobrado aqui duas vezes, e dobrado aqui duas vezes, então vai ser uma saia sem costura, agora eu vou cortar, vou cortar aqui e vou cortar ali, que é onde vai ser a minha barra e vai estar fazendo o formato do bico, eu vou alinhar certinho, eu vou cortar e volto mostrando para vocês, bem, então eu já cortei aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês, cortei, nas duas dobras, deixa eu falar para vocês quanto que tem a medida dessa saia, ela tem aqui, olha, deixa eu puxar mais para cá, ela tem aqui, ela tem a mesma medida que tem lá do outro lado, olha, então tem 61 centímetros, depois eu deixei aqui um e meio para mim fazer a barra, lá ela tem a mesma medida, aqui, olha, aqui, olha, ela tem setenta, setenta, quase setenta e três centímetros, o que dá o mesmo valor aqui, então aqui vai ser o comprimento dela e aqui vai, ela vai fazer esse bico, deixa eu mostrar para vocês, até lá embaixo ela vai dar noventa centímetros, então, comparando aqui, olha, de setenta e três para noventa centímetros ela vai dar, não sei fazer a conta de cabeça, mas ela vai ficar esse bico, deixa eu tirar o molde, de abrir o tecido e mostrar para vocês, como que ele fica, ó, então aqui é a circunferência da minha cintura, ó, como ficou redondinho, aqui agora eu vou colocar um cos, com uma carcelinha, ó, olha como que ela fica, os bicos dela, ó, que bacana, nesse risco aqui, aí, que a gente já tem que riscar antes, deixa eu ver se está mostrando, nesse risco de caneta aqui, olha, é onde eu vou estar fazendo a minha carcelinha, para mim pôr o zíper, então, olha só como ela fica, ó, agora, agora, deixa eu mostrar, dobrar aqui agora, olha, onde eu vou, esse zíper tanto vai dar para usar na lateral, ó, o bico continua, mas ela é bonita no corpo, eu vou costurar ela, vou colocar a carcelinha, vou mostrar para vocês como que eu coloco, mas em outro vídeo, deixa eu colocar assim, vou estar mostrando para vocês em outro vídeo, a carcelinha e a colocação do cos, até mais!